O que valeu ta começando ela ta naquele pique de brotar pra uma favela Ta-ta-ta-ta comigo pra ela não ver sozinha eu chamo as amigas dela Que hoje é dia de bala e promoção de lança pra ela se tropecer Um bem pro PPG, ela só quer fuder com o menor de fogo Que já tá conhecido na pangela, que tá forte, quer educar Que hoje é dia de bala e promoção de lança pra ela não ver sozinha eu chamo as amigas dela Que hoje é dia de bala e promoção de lança pra ela não ver sozinha eu chamo as amigas dela Que hoje é dia de bala e promoção de lança pra ela não ver sozinha eu chamo as amigas dela Que hoje é dia de bala e promoção de lança pra ela não ver sozinha eu chamo as amigas dela Que hoje é dia de bala e promoção eu chamo as amigas dela